Glória a Deus! É o nosso devocional do dia. Hoje é sexta-feira, 28 de julho e o Senhor está conosco. É mais esse dia, nos concedendo toda a sua sabedoria, destreza e desembaraço e nos livrando do mal. O nosso devocional do dia de hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quem que se retirou para orar e passou a noite orando? Deu o Senhor Jesus. Jesus dava muito valor à sua vida de oração. Que nós também venhamos a dar valor como é importante a nossa vida de oração. Tem aquele tempo que você fica ali, a sós em oração com o Senhor. Senhor, é muito importante que você não despreze a oração e sempre fale tudo aquilo que está em teu coração. Porque é assim que você vai receber a direção e a paz do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus. Lavado e remido no sangue de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta sexta. Oh, Senhor, através do ensino do Espírito Santo. Nós oramos a ti agora, Senhor Jesus. Por favor, que sigamos o teu exemplo. Que estejamos vivendo sempre em oração, colocando todos os nossos anseios diante do Pai. E assim, teremos o amparo, a proteção, a paz e a libertação que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, eu orei e amém. Jesus te ama. Tenha uma ótima sexta. O Senhor coroa esta semana. E a noite é reflexão na noite. A paz! A paz!